e fala meus amigos colecionadores tudo bem bruno aqui mais um vídeo do colecionador e que eu trouxe para vocês mais um daqueles ginásios do caminho do campeão dessa vez a gente vai fazer um unboxing do ginásio de gelo é mesmo ginásio de seer chester seer chester vem aqui com a lapras promo maravilhosa é uma das que eu mais gosto essa caixinha e tem ali também a sua insignia bonitinha para você bordar e colocar né dá para você colocar até numa camisa assim uma jaqueta todas as insígnias para você que está colecionando né e vai uma dica aí para você que está colecionando que adquirir esse produto aqui com 5% de desconto compra lá na Bazar de Bagdá o link tá aqui na descrição do vídeo para você ir direto lá para a loja e aproveita você comprar enquanto durarem os estoques tá bom porque essa coleção tá indo ó que nem água beleza e se você comprar lá no site da Bazar utiliza o seu cupom de 5% de desconto que chama o colecionador belezinha então vamos lá para o unboxing desse ginásio aqui de gelo e aqui está meus amigos o ginásio de seer chester porém o da lapras né que é o ginásio de gelo aqui vamos ver aqui o enunciado os portões do ginásio de seer chester se abriram e meloni está à sua espera ao visitar o ginásio de seer chester você encontrará o ginásio mais gelado da região de galar liderado por meloni e seu parceiro pokémon lapras descubra os perigos de enfrentar essa equipe do tipo gelo receba sua insígnia de ginásio adicione lá para a sua equipe e se depare com ainda mais surpresas nos pacotes de booster de caminho de campeão do pokémon de tampas ilustradas derrote seus rivais e entre para a história beleza aqui está bonitinho vamos abrir aqui e dar uma olhadinha nessa lápis de perto não vi essa lápis ainda de perto gente meu caso você tem que entender que a minha câmera tipo uma uma lupa né a gente vê as duas cartas aqui com a melhor qualidade com a melhor iluminação de pertinho o que está lá para só olha o holográfico dela gente que coisa linda e ela tem 100 e 130 pontos de saúde e apenas um ataque ó limpeza aquática 70 pontos você pode colocar duas energias ligadas ao que é motivo do seu oponente na mão dele uau essa aqui deve dar um trampo jogar e deixar o oponente bem estressado e temos aqui a insígnia cara insígnia é tirando a do a do gengar eu acho que essa é a segunda mais bonita essa insígnia de gelo tá gente eu acho que deve ser assim né que o gelo fica pendurado aqui em cima assim assim né do tipo gelo e temos três boosters aqui ó obstagun garde voar e bolo de aniversário vamos começar por obstagun obstagun here we go temos aqui um cacuna carvanha machope sonia cabul uma energia de heavy metal holográfica eu nunca tinha tirado acho que eu tirei uma vez só energia holográfica caramba cara é de metal ainda tô muito feliz velho lá para sensacional isso é de gelo aí já trouxe direto energia de heavy metal para mim e brilhante gente hein vai guarde voar vai guarde voar traz um vezinho que eu não faz tempo que eu não vejo uma carta ver na minha vida hein guarde voar o zig zagum de galar rockrof cura total liparde um scrapet holográfico e uma energia de luta scrapet sai mais que né scrapet é bolo de aniversário você vai salvar essa essa box aqui né bolo de aniversário você vai salvar essa box e aí meus amigos gostaram você já abriram o seu ginásio da lapras comenta aí nos comentários comentários quero saber beleza se você ainda não é inscrito se inscreva no canal deixa seu like compartilhe com seus amigos e a gente se vê na próxima belezinha um abraço e até mais e aí o 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri